Hora brilhosa, a comida também é gostosa, é hora do bingo legal, é hora do bingo Perdemo Ainda bem que tem o Bills aí, hora pra me animar A verdade é doido Aff, não gostei Olá, Bialzinho O 90, alô Perdeu Por favor, não quebre mais nada Que brabo Tá, porra, 1,7? Seja muito bem-vindo, galera Obrigada a todo mundo que tá assistindo Tamo junto Não tem jeito Eu não vou conseguir derrotar o destruidor desse jeito Não mesmo Afinal, o Bills é realmente muito mais forte do que isso Sintam-se à vontade Tamo junto, galera É, pelo visto, só um treininho rápido não vai ser o bastante pra alcançar essa coisa de Deus Super Saiyajin Tem o que admitir A filhinha do Kuririn Ainda prefiro o Bavá Saiyajins Saiyajins Mas a maior atração da festa é... Escutem bem... As sete esferas do dragão juntas E quem ganhar pode ter o pedido que quiser realizado Tchauzinho, Rafael Ah Essas bolas parecem muito com as esferas do desejo do planeta Namikussi O Kami Samar da Terra também parece ser... Aqui, ó, o Dendê Eu me lembrei Um dragão aparece das esferas do desejo e realiza o pedido que a pessoa quiser, não é? Ah Não, espera aí Não tá faltando uma esfera do dragão? A esfera de quatro estrelas sumiu Mas... Estavam todas juntas agora mesmo Ei, vocês já vão embora? Mãe, pelo menos me passa seu número de telefone Eu não tenho uma coisa chique dessas Espera Sua idiota Bem feito Foi namorar uma bandida Ah, não Agora todo mundo viu E foi você que fez todo mundo perceber Agora você não tem muita escolha Parada Foi namorar uma bandida Ai, todo mundo Se não quiserem que esse garoto morra Vão ter que pagar um milhão de zenes Calpículo Bom, cem mil zenes já dá pro gasto O que vocês estão achando engraçado? Eu vou matá-lo Bem feito O que vocês estão achando engraçado? Eu vou matá-lo Espera mãe, eu quero falar que eu... Calma a boca, refei O seu peito tá tocando em mim Hã? Nossa, essa brincadeira aí parece ser muito legal Então é isso, eu também vou brincar com vocês Seus vilõezinhos bonitinhos É o que? O grande Saiyaman aqui não apoia pessoas do mal É isso aí, Gohan Mano Será que esse aí é o tal teu super Saiyajin? Ah, por favor, não entenda errado Esse é só o filho do Kakaroto fantasiado com aquela roupa Anda, mocinha, tenta atirar em mim Parceira Chega pra lá É sério, não tem problema mesmo atirar em mim Eu vi o quê? Vão ficar mais agitadas, vai ser demais Já sei, você fica aí e atira todas as balas em mim de uma vez só Vai ser muito legal Todas elas? Não se preocupe mãe, ele tem a capacidade de desviar de todas elas Mas olha, vê se não atira no meu pé não, viu? Tenta acertar todas as balas no meu rosto Anda logo vilões, atirem o quanto quiserem Tá legal, você pediu E aí, gostaram? Entenderam o poder do grande Saiyaman? Olha lá o Gohan dando vexame Eu acho que ele não tá acostumado a beber desse jeito Tô bem melhor, Curi Ai, pessoal, eu achei que fosse só um brinquedinho inocente Mas é uma arma de verdade Crianças não devem carregar coisas desse tipo Se não fosse por mim, podia ter acontecido coisa pior Ai, que erro eu Fidel, Fidel, filha, você está bem? Pegou nela Que ideia foi essa de bater na própria esposa? Desculpa, fui sem querer Podem ficar tranquilos, eu posso curá-la Mas o que você pensa que está fazendo? Devia tomar cuidado com o que fala Ele é o Kamisama da Terra Ele é o Kamisama? Você não pode estar falando sério? Então você é o Kamisama mesmo? Ai, tá bem melhor já Nossa, ela tá muito bonita Escuta, a sua barriga, você está... Ainda é segredo Ainda é segredo Ah, então é um segredo Gohan, chega de bebida pra você por hoje Não Muito obrigado, Dende Olha o Kamisama Não Uma vez também me atingiu Está coçando um pouco É desagradável Muito desagradável Ih, já vi tudo Você vai destruir a Terra É melhor renovar o planeta todo de uma vez Mano Mano A criação vem a destruição Atenção, vamos lá gente A brincadeira acabou Agora vamos começar a diversão do bingo Ah não parceiro Que isso? Bingo Bingo Maravilhosa Que comida também é gostosa É hora do bingo Legal É hora do bingo É hora do bingo É hora do bingo Há Isso foi um tanto estranho Ah não Eu não achei que eu fosse tão ruim Como cantor e dançarino Até suas músicas ficaram melhores Eu sinto muito por isso Eu acho que por hora Vamos pegar um pouquinho mais de comida Que vergonha Medita tava bêbado Então tá, foi engraçadinho No entanto A esfera não é um brinquedo, crianças Não podem pegar assim Mas Sua apresentação até que foi divertida Obrigadinha Bom, as esferas estão juntas de novo Vamos começar o bingo Sacrifiquei meu orgulho Para preservar o bom humor do Bills Então as coisas ficaram bem Mas isso não devia ser um problema Agora falta fazê-lo sair da terra Enquanto está... Olha ele comendo um cachorro quente O Trank ficou menor O calço também fica pequenininho E quem dá pra fazer bingo? Levanta a mão Olha o Tenchi, mano Bills Já experimentou a sobremesa terráquea pitoresca Que eles chamam de pudim? É de uma cremosidade inacreditável Ai, o pudim Como é? Você disse pudim? E onde é que ele está? Está exatamente ali Você aí Se importaria em dar um desses pra mim? Pode ser dois, também quero um Não vai dar Se não der dois Pelo menos deixa eu pegar um pra mim Deus, isso não é justo Você já pegou um, não é? Me dá um Hum, dá um mesmo O quê? Eu vou comer todos Mas tem muitos aí E todos eles são meus Shhh Me dá um aqui Não Me dá um Não Lucas, seja bem-vindo ao fã-clube Ai Me chamou de idiota Eu vou te transformar em doce de comer Ai Não Eu olho pra trás por um segundo e Agora eu estou muito acertado Shhh Parceiro Já era Tchau Tchau